Não só você vai precisar de dinheiro, mas você vai precisar de dinheiro para comprar essa arma Mas que ele deixa umas mensagens especiais também em relação Tá ok? Olha só, eu vou comprar minha Mine Troar, vou deixá-la aqui bonitinho Vou comprar a mira auxiliar dela também, que ela tem um scope para vocês darem uma averiguada também Tranquilo? Deixa eu sair daqui agora e vou equipar o Leon com ela Olha só, ela tem o Firepower inicial de 2.0 Fire Speed, a gente não tem como alterar, é 1.33 Reload Speed de 3.43 e capacidade de 5 inicial Achei essa capacidade muito boa, até um pouquinho overpowered Pelo que ela faz, é até um pouquinho overpowered O Firepower dela, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte Não é 2.0, não é a mesma potência que tem uma pistola de 2.0 Esses 2.0 não seriam a força de impacto Seria o Bladius dela, a explosão em volta dela que seria no total de 2.0 O que ajuda muito isso, porque se tiver um inimigo Aliás, se você mirou para algum lugar e este lugar estiver rodeado de inimigos Então vai ser 2.0 em todo mundo Vai ser um dano geral para todo mundo de 2.0 Tranquilo? Olha só, porque essa arma faz, eu acho o custo e benefício dela muito, muito bom Ela é menos de 10.000, tá? Você consegue adquirir ela lá no castelo e ela custa 9.800 Pelo que ela faz, é muito, muito bom Fora o Exclusive dela, que deixa você livre das miras Como assim, Rochester? A partir do momento que você coloca o Exclusive nela, você não precisa mais ter uma mira precisa Ela vai diretamente no inimigo, tá? Então, por exemplo, se eu mirar para o lado e o inimigo estiver na frente Mesmo que eu esteja mirando para o lado, ela vai em direção do inimigo Ela é meio que teleguiada, tá ok? Meio não, ela é teleguiada Então vai ser mais ou menos um negócio bem automático, beleza? Eu vou pegar ela aqui para vocês verem Deixa eu ver aqui, deixar um campo melhor para mim A mira dela, normal, é desse jeito aqui Ela tem um mobility até razoável, não é tão lento assim Pelo peso dela, tá? E a gente tem ela com o scope também Eu vou equipar e vocês vão ver como ela vai ficar O scope dela é bem bacana, cara Não é aquela coisa padrão igual dos snipers, tá? Fica mais ou menos assim, beleza? Eu acho bem legal esse scope dela aqui Bem firmeza mesmo, bem digital Achei muito tranquilo, tá? E eu vou fazer uma gameplayzinha Bacana com ela agora, tá? Esses inimigos aqui Tem um carinha aqui, beleza? Toma no baço, garoto E não vem perto de mim, tá? Isso, olha só, você também Toma na cara, na cara, na cara Beleza, chutinho, chutinho Sai daqui, e eu tomei também? Não, não tomei não Beleza Ela já foi capaz de matar um inimigo ali, cara Beleza, ah, beleza Mas eu acho que vai matar aquele dali do canto Isso, garoto Muito bem Oh, que delícia, cara Eu posso tirar aqui no chão Nem precisa tirar no inimigo Que, oh, 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 oh Opa, opa Dá uma olhada em você Fica aí, garoto Fica aí, garoto Ah, droga, 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 droga Eu errei Tá Vocês notaram que 2.0 O blast dela não é tão forte assim Agora vamos dar um upgrade Vamos dar um upgrade nela Para 4.0 Tá, vamos dar um turn up aqui Vamos vir em mine trower E 4.0 E vou comprar Capacity também Beleza? E o loot speed Eu vou comprar também Só pra vocês darem uma olhada E como que fica essa belezinha aqui Tudo bem? Deixa eu ver aqui se tem inimigos Aqui já Beleza, tem Fica aí, garoto 4.0, hein Oh, delícia Você foi capaz de eliminar Dois inimigos, cara Eu achei que ia apenas machucar ele Mas Opa, vou se jogando banana em mim Não, garoto Vou se jogando banana em mim Não Não acende isso Não acenda isto Não acenda isto Agora vou ter corrido aqui Tá, beleza, beleza, beleza Errou, menino Oh, não, me acertou Me acertou, safadinho Vai tomar no peito, então Eu vou ter que correr de você Beleza Tá, vamos dar um pé aqui na porta Vamos ver quem que é a próxima vítima Quem que é a próxima vítima Vamos ver A próxima vítima será aquele cara Opa, não Não, não, não Toma, garoto Cai Ai, que delícia Será que vai matar todos? Nossa, cara Que que é isso Eu fiz a rapa com esse Mind Trower Velho Título Monster Kill pra essa Será Monster Kill Celinho Monster Kill Para Mind Trower Ah, por que você veio perto de mim, irmão? Você só tem que tomar um pouquinho de cuidado Com essa mira Com essa arma, aliás Quando Os inimigos vierem pra perto de ti Tá Então numa situação como essa Que tem vários inimigos perto de mim Você tem que tomar um pouquinho de cuidado Na hora que você for atirar Tá Beleza Vamos pegar esse bicho aqui Deixa ele Perdendo a cabeça Olha eu de novo tomando na cara Olha eu de novo tomando na cara Tá E só vamos fazer o seguinte Eu vou aqui no mercador E vou deixar nela no Exclusive Tá Mind Trower Vou pegar tudo aqui bonitinho E Exclusive também O Exclusive dela, cara É 30 mil apenas Outra coisa muito, muito boa Dessa arma É que não é cara, velho Então você Você vai se divertir com essa arma Compra É uma das armas que Eu falaria Isso pra você, velho É obrigatório você ter Ahn No seu inventário Tá Tá Deixa eu comprar esse spray aqui Deixa eu vou utilizá-lo Tá E o que eu tenho aqui de inimigos Tá Beleza Vocês viram, né Pra onde eu mirei E pra onde ela foi Isso não necessita, cara Que você tenha com o Scope Que você precise do Scope, tá Isso não necessita do Scope Eu vou remover o Scope Eu vou atirar Deixa eu ver se tem inimigo lá em cima Eu não sei Se tiver ela vai pegar Olha só Eu mirei pra lá Ela foi pra lá pro inimigo, cara Olha só Ele morrendo Olha que delícia Eu mirei pra lá E ela identificou o inimigo lá do outro lado E ela foi em direção dele Cara Que arma perfeita, velho Eu amo, amo, amo De paixão essa arma Eu te amo, Mindthroller Eu te amo, cara Beleza Você vai morrer Tá E você é o próximo Tá vindo aqui Opa, opa, opa Aí, aí Toma, garoto Toma na cara Agora que ela tá com bloods bem fortes Tem que tomar um pouquinho de cuidado Beleza Essa é a nossa weapon review Sobre a Mindthroller Meus cretinos Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Faz aquele comentário construtivo E se possível O seu favorito Tudo bem? Muito obrigado por ter assistido Grande abraço Fiquem bem E tchau 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 Obrigado.